Hoje é o aniversário da minha namorada e a Amaya ou da minha mulher, manda parabéns. Que? Não, eu não vou falar isso. Porque você é um homem sem vergonha. Tem namorada e tem mulher? Esposa? Que que é isso? Que que é isso? Como pode? E você quer parabéns da eu? Não. Fala, eu não vou participar disso. Eu não vou participar com essa coisa. Eu, tá? Eu tenho nada. Nada. Eu não tenho conexão. Eu, tá? Eu não quero problema.